Boa tarde e obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, tivemos um trimestre de sólidos resultados operacionais e financeiros, acelerando o ritmo de crescimento, tanto no RAC quanto na gestão de frotas. Permanecemos comprometidos com o objetivo de crescimento, com rentabilidade e a geração de valor para os nossos acionistas. Continuamos também investindo em inovação, melhorias de produtividade, experiência do cliente e no desenvolvimento das competências necessárias para construir o futuro da mobilidade. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês pelo reconhecimento refletido no ranking publicado pela Institucional Investors. Fomos eleitos, em primeiro lugar, em todas as categorias avaliadas. No setor de transportes e também entre as mid-caps da América Latina. Para facilitar a análise, apresentamos nesse release de resultados todos os números e variações sem e com o impacto do IFRS 16, para termos uma comparação justa da variação dos resultados. O resumo do impacto em cada linha da DRE está disponível na página 18 do nosso release. Seguindo pelo nosso webcast, na página 2, podemos ver os destaques operacionais. No segundo trimestre de 2019, o RAC, mais uma vez, demonstrou forte crescimento, com um aumento de 29,2% na frota média alugada, quando comparada ao mesmo trimestre do ano passado. Na gestão de frotas, houve a aceleração do crescimento, com um aumento de 26,1% na frota média alugada. Semi-novos fechou o trimestre com venda de mais de 33 mil carros, representando um aumento de 40,1% em relação ao ano passado, mostrando capacidade de renovação da frota para suportar o crescimento das divisões de aluguel. Nesse trimestre, lançamos a marca de 276.804 carros na frota, representando aumentos de 32,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, com crescimento em todas as linhas de negócio. Na página 3, podemos ver os destaques financeiros. Em relação ao mesmo período do ano passado, a recita líquida cresceu 36,8% e o EBITDA 34,2%. O EBITDA teve crescimento de 21,7% e o lucro líquido 34,9%, totalizando R$ 191,4 milhões. Para apresentar mais detalhes dos resultados do segundo trimestre, passo a palavra para a nossa diretora de relação com investidores, Nora Lanari. Boa tarde a todos. Dando um pouco mais de detalhes sobre os resultados do trimestre, gostaria de começar pela divisão de aluguel de carros. Como podem ver na página 4, no segundo trimestre de 2019, a frota média alugada cresceu 29,2%. São quase 118 mil carros alugados em média no trimestre. A receita líquida aumentou 32,4% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Na página 5, vemos que a diária média no RAC teve um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre de 2018, trimestre que havia sido impactado pela greve dos caminhoneiros. Ano contra ano, a taxa de utilização aumentou em 1,8 ponto percentual, refletindo a gestão eficiente da frota somada à forte demanda e atingiu 78,8%. Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias foi ampliada em 5 unidades no primeiro semestre. O sistema localiza e opera 599 agências em 6 países da América do Sul. Em julho, anunciamos a assinatura de memorando de entendimento para a aquisição da operação de aluguel de carros de franqueado localiza, com operações em 6 agências no interior de São Paulo e frota aproximada de 3 mil carros. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, aumentamos o ritmo de crescimento, com frota média alugada 26,1% maior e receita líquida aumentando 21,7% em relação ao segundo trimestre de 2018. Aqui, a diária média tem queda de 2,8%, refletindo principalmente a precificação dos novos contratos e renovação dos já existentes em um contexto de menor taxa de juros. Seguindo para o slide 8, mostramos a variação de frota no período. No trimestre, compramos 62.534 carros e vendemos 33.095, um aumento de mais de 29 mil carros e um investimento líquido de 1,4 bilhão de reais. Em comparação ao segundo TRI de 2018, o volume de carros comprados cresceu 58,1%. Só no primeiro semestre, a companhia comprou mais de 99 mil carros e vendeu mais de 69. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. Fechamos o semestre com 109 lojas em 71 cidades e as vendas superaram a marca de 11 mil carros por mês, atingindo 33.094 carros vendidos no trimestre. O aumento de 40,1% nas vendas do segundo trimestre de 2019, em comparação ao segundo TRI de 2018, foi suportada pela abertura de nove lojas nos últimos 12 meses e maior eficiência na venda. Ao longo do ano, novas lojas serão abertas para atender à necessidade de renovação da frota. Na página 10, podemos ver a frota de final de período, que foi um grande destaque desse trimestre, atingindo 276.804 carros, mostrando crescimento de 37,5% no aluguel de carros, com frota acima da marca de 200 mil carros, e crescimento de 24% na divisão de gestão de frotas, com mais de 59 mil carros. Passando para a página 11, vemos o aumento da receita líquida consolidada em 36,8%, quando comparada ao segundo trimestre de 2018. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram aumento de 29,5% no trimestre, enquanto a do Semi Novos cresceu 42,6%, devido ao crescimento de 40,1% no volume de vendas no segundo trimestre de 2019, e aumento de 1,9% no preço médio dos carros vendidos. Avançando para a página 12, o EBITDA consolidado teve ganho de 34,2% no segundo trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA do RAC teve um aumento de 5,7 pontos percentuais e atingiu 37,7%. Na gestão de frotas, a margem ficou em 59,9% no trimestre, menor em 4,7 pontos percentuais quando comparada ao segundo trimestre de 2018. O Semi Novos apresentou margem de 2,5% nesse trimestre, invertendo a tendência de queda e sendo 0,8 ponto percentual maior que no primeiro trimestre deste ano. A recuperação da margem reflete o aumento do patamar de depreciação observado nos últimos trimestres, adequando-se à realidade do mercado de venda de carros. No semestre, o EBITDA consolidado foi de quase R$ 1 bilhão, resultado do crescimento e da constante gestão de custos e despesas, bem como melhoria dos processos e produtividade. A margem EBITDA do aluguel de carros apresentou expansão de 5,9 pontos percentuais no semestre, enquanto a margem EBITDA da divisão de gestão de frotas apresentou expansão de 0,4 ponto percentual, mesmo com a queda da tarifa média em razão dos juros mais baixos. Na página 13, trazemos a evolução da depreciação por carro nas divisões de negócios. No RAC, a depreciação média anualizada dos carros no semestre foi de R$ 1.623, superior em 60,3% se comparada à média do ano de 2018, mais estável em relação ao primeiro TRI de 2019. Na gestão de frotas, a depreciação média por carro no primeiro semestre de 2019 foi de R$ 4.128. O aumento da depreciação ocorreu principalmente em função do preço de venda de carros no mercado e do uso do método SOID na contabilização da depreciação nesta divisão. Na página 14, o EBITDA consolidado do segundo trimestre atingiu R$ 337 milhões, representando um crescimento de 21,7% se comparado ao segundo trimestre de 2018. Devido ao aumento de 34,2% do EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento de 83% na linha de depreciação. A margem EBITDA divisão de aluguel de carros foi de 30,8% no trimestre, representando aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2018. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBITDA foi de 42,6%, redução de 9,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda na margem EBITDA da divisão de gestão de frotas é reflexo da menor margem EBITDA e maior depreciação dos carros. A queda da taxa de juros permite margem EBITDA menor com manutenção do spread em patamares saudáveis, que, sobre uma base de capital maior, resulta em aumento da nossa geração de valor. Na página 15, o lucro líquido do segundo trimestre foi de R$ 191,4 milhões, um crescimento de 34,9% em comparação ao segundo trimestre de 2018, principalmente em função do aumento de mais de R$ 118 milhões de EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento de R$ 58,7 milhões pela apreciação de carros e outros. Além disso, nesse trimestre, tivemos cerca de R$ 7 milhões em despesas financeiras, referência à marcação ao mercado dos contratos de suave, bem como despesas com o pagamento antecipado da Demêntures das 7ª, 8ª e 10ª emissões. Na página 16, demonstramos a geração de caixa antes do crescimento de R$ 488,2 milhões no primeiro semestre de 2019. O capex líquido para o crescimento somou mais de R$ 1 bilhão, em razão do aumento de R$ 29.731 carros na frota. No semestre, a companhia consumiu R$ 742,8 milhões de caixas. Como pode ser visto na página 17, houve redução de 15,7% na dívida líquida do semestre. O aumento de capital concluído em fevereiro permitiu a redução da alavancagem e a manutenção do ritmo de crescimento. Gostaria agora de retornar a palavra ao Maurício para falar da nossa estrutura de capital. Vocês podem ver na página 18, que ao final do segundo trimestre, tínhamos um perfil de dívida confortável e aproximadamente R$ 2,4 bilhões em caixa. Durante o trimestre, concluímos a 15ª emissão de Demêntures no montante de R$ 1 bilhão. E os recursos obtidos foram utilizados para a liquidação antecipada das debêntures da 7ª, 8ª e 10ª emissões, com redução no custo e alongamento do perfil de amortização. O gráfico abaixo mostra o perfil da dívida proforma, considerando a 7ª emissão da FLIT, concluída em julho, após o fechamento do 2º TRI. Continuamos com forte posição de caixa e poucos vencimentos nos próximos 3 anos. Na página 19, vemos que o indicador dívida líquida bíblica nesse trimestre ficou em 2,3 vezes, um patamar saudável para a continuidade do nosso plano de crescimento. Para encerrar, gostaria de destacar a evolução do spread ROIC versus custo da dívida, que pode ser visto na página 20. Nesse trimestre, o ROIC atingiu 12,5%. Em comparação ao custo da dívida, que foi de 4,9%, obtivemos spread de 7,6 pontos percentuais, praticamente estável em relação ao ano passado. Esse resultado demonstra a nossa capacidade de execução. E, da mesma forma, continuaremos nos empenhando para encantar nossos clientes, aprimorando sempre a excelência comercial e operacional e, dessa forma, obtendo crescimento com geração de valor.